Em Governador Valadares, uma casa pegou fogo na noite desta segunda-feira no bairro Santa Rita. Três pessoas foram resgatadas e encaminhadas ao hospital municipal. Outras duas conseguiram sair da residência e as causas desse incêndio ainda são investigadas. O imóvel atingido pelas chamas fica na rua Campos Salles, no bairro Santa Rita, em Governador Valadares. A Angélica era uma das pessoas que estavam dentro da residência e conseguiu sair a tempo com o filho de 10 anos. Momento de desespero para a moradora. Eu escutei minha sogra gritando, que eu trato ela como minha sogra. Aí ela gritou, gritou muito e eu levantei. Quando eu levantei o fogo estava muito alto na minha porta. Aí eu puxei a coberta da minha cama, molhei e joguei no fogo. Foi que o fogo abaixou um pouco e eu consegui sair com ele no portão, porque fica mais próximo do portão. Mas como ele estava do lado de lá, já tentando apagar o fogo, eles não conseguiam sair. E não tinham como passar, porque ela mexe com o bazar. Era muita roupa, muita cadeira de plástico que tinha no meio, porque ele sentava para mexer também com lanche, né? Essas coisas. E os dois rapazes, acho que de 18 anos, e a minha sogra com 60 anos. O dono do imóvel, o senhor José Alves, estava trabalhando quando soube que a casa pegava fogo. Prejuízo, a gente sempre reconhece que a gente tem uma mesma, só que devagar a gente recupera o prejuízo, né? É importante que a família, que Deus abençoe, que não morreu ninguém. Antes da chegada dos bombeiros, vizinhos tentaram ajudar os moradores da casa atingida. Miriam conta que os gritos de socorro eram desesperadores. Por volta de dez e pouca, né? Eu estava na minha casa e a gente escutou muito barulho de ambulância. Aí a gente veio para a rua para ver o que estava acontecendo, a gente achou que era um acidente lá na BR. E se deparamos com a situação. Só que no momento não tinha como mais ajudar, o fogo estava muito alto. E era muito desespero, muita gente gritando, pedindo socorro. E os bombeiros chegaram rapidinho para ajudar e os próprios bombeiros passaram mal. Tipo assim, quem veio ajudar estava precisando de ajuda. Eles caíram na rua, né? Porque a fumaça era muito alta. Então, assim, por um tempo a gente estava perdendo as esperanças de quem estava lá dentro. O fogo destruiu tudo o que havia dentro da residência. Três moradores foram resgatados pelos bombeiros e encaminhados pelo SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, ao Hospital de Valadares. A informação era que havia três vítimas presas no local. Num total, nós qualificamos cinco vítimas. Duas vítimas conseguiram sair antes mesmo da chegada da guarnição do Corpo de Bombeiros. E outras três encontravam-se presas dentro da residência. Com técnicas de salvamento e combate a incêndio urbano, Nós conseguimos tirar essas três vítimas do local sinistrado, ainda com vítima, ainda com vida. E essas três vítimas foram encaminhadas para o Hospital Municipal de Governador Valadares. Os socorristas também resgataram três filhotes de cachorros que estavam presos dentro do imóvel. A polícia militar também foi mobilizada para a ocorrência. Os animais também foram socorridos. Depois foram feitos o atendimento imediato das duas vítimas que estavam conseguindo sair da casa. E das três vítimas que ficaram muito tempo inalando a fumaça, mas a polícia foi socorrido consciente. Depois os bombeiros continuam o trabalho aqui desde aqui, apagando o restante da chama, se encontram no local. E nesse ato de apagar o restante da chama, foi ao contrário desses três animais também. Eles foram socorridos também e se encontram bem. No imóvel funcionavam um bazar e uma lanchonete. O trabalho das equipes durou cerca de quatro horas, mas foi preciso de os bombeiros voltarem na manhã desta terça-feira por causa da reignição. O serviço de perícia da Polícia Civil esteve no local fazendo os primeiros levantamentos que vão apontar a causa do incêndio. Fizemos o trabalho de rescaldo e o trabalho pericial comparecerá no local na data próxima, devido ao fato que o local ainda encontra-se bastante quente, com a temperatura bem elevada, que dificulta o trabalho pericial aqui no local. Fizemos o trabalho de rescaldo.